Nós vimos no último vídeo o momento que Pedro e João, como Jesus, ministraram o aleijado de forma indiscriminada. Eu digo indiscriminada porque o homem pediu esmola, eles não abordaram o homem, o homem pediu. E eles simplesmente sabiam que eles tinham recebido uma missão da parte de Jesus, o Messias, e eles tinham que executar. O homem está aleijado, a gente está aqui para curar. É a nossa missão, curar os enfermos. O que aconteceu naquele dia foi que muitos ficaram lá admirados. Pedro, ele levanta e ele prega. Ele não pregou lá na hora do batismo com o Espírito Santo? No ciclo 19, ele chega a falar o quê? Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Ele está pregando arrependimento, que é a mensagem do reino de Deus.